Tomar o máximo de Nava possível, certo? Aí, vai vendo. Já tá um brabo. De 30, equipe Malatos Clube. Aí sim, vai vendo. Montana, topo demais, olha o Wolfão passando. Aí sim, e aí? Aí, galera. Muninho, velho, que gracinha. Eu sou chonado desse carrinho, vou falar pra vocês, viu? Baixo. Aí, mostra do lado de cá também. Alguns carros aí, tá vendo? Gol bolinha. Bonito, viu, filho? Galera, vai se ligando nessa Saveiro. Que perfeição, mano. Não sei se é Potter ou acho que é pintado, velho. Até por dentro. Se for plot, é bem plotado, viu? Mas tá bonito, tá? Demais, cê é louco. Olha essa cor, velho. E eu sou chonado em carro assim, mano. É uma cor chamativa. Exclusivo, viu? Nova estrada, filho. Já tem projeto em nova estrada, vai vendo. Cabine dupla. Aí sim, filho. Tá vendo? Jetão. Olha essa cor, velho. Eu gosto demais de carro de cor, velho. Olha isso. A pigmentação dessa cor. Aí sim. Outro jeto. Olha o kit, filho. Jeto tá branco. Horneteiro atrás. Ele tá duplinha de polo. Vamos gravar pro canal. Em breve no canal pra vocês, filho. Aí, galera. Tá vendo? Exclusividade, filho. Mais zero de lata do que meu carro, viu? Cê é louco. Olha isso. Brasília perfeita. Aí. Chevinha. Perfeita, filho. Não devem ir ao prêmio. Tô cansado de carro. Galera. Tentando gravar o máximo que eu posso aqui de carro pra vocês. Vai vendo lá na frente, velho. Tem carro com porra, família. Vou tentar trazer o máximo aqui pra vocês, certo? Se der, eu faço dois vídeos, certo? Vai vendo. Tem carro pra caralho, velho. Olha essa cross, velho. Cê tá duvido. Pô, linda demais essas rodas, viu? Aí. Roda da cross, porém, deve ser, se eu não me engano, 18, velho. Golzinho G4, preto. Aí, né? Aí é lindo, né, filho? Aqui eu gosto, né? Aí é a minha praia também. Aí. Cross vermelha. Linda, viu? Nas R7, se eu não me engano. Me corrija se eu tiver errado, mas acho que é isso mesmo, né? R7. G6. Vendendo, hein, filho? Ó. Aí. Kit do som, hein, né? Mais um Jetta com a Horneteira. Segundo já. Aí. Cê é louco, né? Deixa eu mostrar o de cá. Aí. Tô até perdido, velho. Tanto carro, velho. Que gracinha, ó. Monza Nascatavento. Tipo baixo, filho. É raro ver projeto de tipo. Tá aí, ó. Olha a Siena. Cê é louco, hein? Solta a Judiana aqui, galera. Cê tá doido. É, galera. O pizinho. Tá aí, filho. Acena, doido. Cê tá doido. Vai vendo, família. Isso aqui tá causando rolê, filho. Santa Naves. Nosso mano aí, cara de óculos, filho. Ó o cilindro do bichão. Cê tá doido. Aí. E o homem tá aí, ó. É, nóis. Ó, bora tirar aqui a foto, lá. Bora. Fechou? Vai, galera. Vai se ligando nessa raridade aqui, velho. Cê é louco. Tá vendo? Cê é coisa do outro mundo, fi, ó. Olha essa frente, filho. Cê tá louco. Aí. Cê tá doido. Estão da Castor representando daquele jeito aqui no Meg Space, hein. Vai vendo? Audiozona aí, ó. Aquela dupla de Sava e a quadrada. Ih. Cê é louco, filho. Vai ser vermelho. Vai vendo. Golzinho. Exclusividade. Olha a interna, família. Vai vendo. Aquele kit recado, né? Olha essa razinha. Esse era o fólico, velho. GTI. Placa preta. Cê tá doido. Isso aqui é sonho, filho. Essa summerzinha. Cê tá doido. Olha isso. Caralho. Olha. Kits em Castor. Aí sim, filho. Stand representando daquele jeito. Castor é Castor, né, pai? Aí, galera. Esse aqui eu gravei aqui no evento ano passado, filho. Aí. Cê tá doido, viu? Baixo. Cobalt baixo. Aí. A cena. Aí, galera. GLS 1.8. Tá lá, dando um trato. Passando aqui pretinho, empanar a roda. Isso aí, filho. Vai vendo. Esse aqui, né? Tem vídeo dele no canal. Alô, Alô, Alô. Adilson. E aí? E aí, galera. Mais uma galera aí, junto aí. Cê é louco, filho. Olha esse celtinho. Tá aí. Estradinha. Sabelo. Vai se ligando. Vai se ligando. Nessa S10, sabe? Vai vendo. Aí. Tá aí, ó. No tema, viu? Corsinho Wind. Temático. Baixa escola. Santa Nave, pai. Aí. Vai se ligando. Estilo. Essa aqui é bonita. Acompanha lá no Insta. Parate Quadrado. Nosso mano lá da página Master Baixos. Página top. Acompanha aí no Insta. É isso aí, filho. Fit Uno. Tá aí. Civicão. Tem carro demais, amigo. Cê é louco, pai. Deixa eu ir girando aqui. Tá ali meu carro ali na frente, ó. Mostra pra vocês ali, ó. Goleta já ficou ali sozinho, velho. Aí. Galera vendendo os acessórios ali. Para-choque. Vai vendo. Unim. Bonito, viu? Aí. Vai vendo. Baixos notáveis. Fiestinha. G3. Essa aí tem meu respeito, viu? Bonita demais. Cê é louco. Vai se ligando. Top demais, filho. E galera. Não é baixo não, mas cê liga nesse carro, velho. Puta merda. Cê tá doido. Que que é os carros do Veloz Frio e Rosa? Cê é louco. Que que é de ação. Aí. Vamos andando, vamos andando, vamos andando. Carro tem de monte, filho. Golfão. Grava ele agora há pouco. Paulinho. 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 Zóinho, zóião lá atrás ali. Aí. Palio Sport. Mano, eu tava encambulado, doido pra lançar um assaveiro. Mas te falar, viu? Tá perdendo pra mim pro Palio Sport, velho. Acho que o próximo passo, próximo carro, eu vou querer um 5 lugar ainda. De preferência, um Palio Sport. Se Deus quiser, com teto também. Nessa cor branca também, né? E fazer aqui, projeto. Cabuloso. Aí. Mostrar pra vocês agora também. Esse A1 que tá roubando a cena no evento, filho. Vai vendo. E aí, velho. Aí. Cê tá doido. Esse chama atenção, né, velho. Cês me conhecem e sabem que eu gosto de carro assim, com cor. Carro exclusivo. Chama atenção. E é isso, filho. Esse aí tá chamando, velho. Táxi baixo, pai. Cê é louco. E falando em carro com cor, filho. Porque, ó. Primeiro eu vou mostrar esse Fusion aqui pra vocês. Mostrar esse bravo aqui. E mostrar pra vocês essa BMW. Roxa, velho. Roxa rosa. Não sei te falar bem a cor. Mas é linda, viu? E esse aqui, né? Que é um carro que é nostalgia pura, né, filho? Quem já jogou esse jogo sabe. É o tema da plotagem desse carro, filho. It for Speed Monster Wanderth. Não é a mesma BMW, não. Mas, filho. Nostalgia, né? Já dá pra lembrar. Já dá pra saber qual que é, filho. Aí. A versão atualizada, né? Top demais. Cê é louco. Aí. Esse aqui. Projetinho que eu nunca vi baixo, viu? Se eu vi, eu não me lembro, filho. Lindo. Aí. T-Cross. É um cara esmagado debaixo dele. Cê tá doido. E essa cor, filho. Ficou lindo. Cê tá doido. Aqui tá as naveiras, né? O espacionado que fala. FPM. FPM conversível. E aí, filho. Meca. Mercedes. E vou ir dando continuidade pra vocês. Me andando aqui, galera. Saveiro. Peraí. Tô perdido. Falar pra vocês. Eu fico. Aí. 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 Você tá doido. Brinquedinho de Antigrante. Aí. Vai vendo. Coninho. Só projeto cabuloso, filho. Falar pra vocês. E 30. Aí. Gracinho, mano. Escortinho. Tá aí. Corcel. Del Rey. Véi. Só carro top. Aí. Vai vendo. Isso aqui é sonho, filho. Na veira, viu? Aí. Cabuloso. Golzinho quadrado. Zero. Aí. Vai vendo. Respeita, pai. Olha lá. Vê. É um mais lindo que o outro, família. Você não sabe pra qual que você olha, viu? Tô tentando gravar os carros tudo. Quem não saiu seu carro no canal, me perdoa, velho. Tô fazendo o possível. Aí. Que lindo. Dupla de quanto? Temos também. Galera tá ali esperando o show do Nélio, né? Show de drift. Cara. Manja nas manobras, meu filho. Golzinho G3. Perfeito. Tá se ligando, troca. Aí. Cê tá doido. Que nave, pai. S10, zona. Boninho. Eu sei. Se eu não me engano, eu vi ano passado aqui. Cê é louco. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Tamo aí na peleja, filho. Tentando gravar os carros tudo pra vocês. Meu perdão, galera. Se o carro de vocês não saiu aí no canal. Deus quiser. Vai dar certo. Olha lá, velho. Que tanto carro. E o sol tá judiando, viu? Confesso, tá fácil ficar nesse solzinho, não. Pega esse chevinho. Esse chevete. E aí. Galera, que é pela ordem, eu fico. Satisfaçam gravar nada de vocês aí no rolê. Olha lá. Vem cá, hein. Agora eu vou pro lado de lá, galera. Lá pro outro lado, na verdade. E... Bora topar lá. Começar aqui, né, galera. Pela CGRV. Cê tá doido. Nessa altura eu nunca vi, não. Já vi meia altura, mas baixa, sim. Cê tá doido. Fituno. Aí. Os Pauline. Em breve no canal pra vocês também. Aí. Vai vendo. Esse aqui, vocês já gostam da história, viu? Foi dois irmãos que montou o projeto. O Sedan. O hatch. E vender aí pra dois rapazes, né? Cada um comprou um. E tá aí. Eu só vou contar a história pra vocês no próximo vídeo que vai vir no canal. Não perca, viu? Já se inscreve. Ativa o sininho. Pra vocês não ficarem fora dos vídeos. Fechou? Aí. Bora. Uno. Chevetinho. Aí. Vai vendo? Cê tá doido. Só exclusividade, pai. Olha aí. Dupla de sapão, velho. As cores. Pode que vermelho ou verde. Tem carro pra caralho, velho. Olha lá. Cê tá doido. Aí, galera. Robust. Baixa. Palíngua ou quadrada. S10 e S10 tem de um monte, família. Que isso. Aí. Desligando. Tá ligando. Pai, charajash. Pai. Pai. Você é fácil, hein? É assim, mano. BM, exclusividade. Véi, você fica perdido aqui, mano. Deixa eu ir pro lado ali também, filmar pra vocês. Golzinho. Rolinho vermelho, que cor, hein, mano? Lindo demais. Olha, que kit, hein, família? Tá vendo a cena? Aí. Turma em braço.